E depois de algumas semanas testando o Galaxy Acer 1, esse smartphone basicão da Samsung, finalmente chegou a hora de fazer um teste de jogos pesados com nada menos que nomes como Call of Duty, PUBG, Asphalt 9, além de outros jogos que vocês nos pediram lá no vídeo de unboxing. Mas antes, não esquece de deixar o teu like, que ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito! Vai ter links para a compra na descrição para quem tiver interesse nesse smartphone. Então bora! Bora fazer o teste de jogos do Galaxy A01! Beleza, vamos começar o nosso teste de jogos. Estamos com o smartphone básico de entrada em mãos, que é o Galaxy A01. E só para contextualizar vocês, estamos com o Snapdragon 439, que é um processador de 12nm. E temos também a GPU Adreno 505, além de 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Então é uma configuração bem básica, mas vamos testar vários jogos. E vamos ver se eles conseguem rodar aqui no Galaxy A01. Bora lá! E vamos seguir, galera! Estamos aqui nas configurações do Asphalt 9. Já coloquei aqui na configuração padrão, que é o que ele sugere para ter uma boa experiência. Então bora lá! Pronto, galera! Começou a partida aqui no Asphalt 9. E qual é o nosso grande objetivo aqui? É avaliar se vamos conseguir ter uma experiência de jogo boa, ou pelo menos razoável, né? Nesse smartphone, que é um smartphone de entrada mais básico, né? Que pode, sim, sofrer alguns travamentos e alguns lags aqui no Asphalt 9. Que é um jogo mais pesado. E vamos, então, ver se a gente consegue ter essa boa experiência, né? Até agora, eu não tive nenhum travamento significativo. Estou esperando algum carro bater aqui em mim para que eu possa avaliar melhor a questão gráfica, já que quando a gente bate, a gente exige um pouquinho mais do hardware, né? Ó, ele deu uma batida aqui e não travou, felizmente. Ó, agora travou um pouquinho. Mas, obviamente, isso também já era esperado, né, galera? Afinal de contas, é um jogo pesado e a gente está aqui num smartphone de entrada, né? Que pode, sim, sofrer nessa configuração, mesmo sendo mais básica. Mas a experiência não está ruim, não, tá? Está razoável. Estou conseguindo jogar aqui sem ter grandes travamentos. Então, não é uma experiência de jogo ruim. Poderia ser melhor, obviamente que poderia. Mas eu acho que está até bem otimizado aqui o Asphalt 9, tá? Levando em conta que ele é um jogo bem pesado. Não estamos tendo grandes travamentos, grandes lags aqui no Asphalt 9, né? Então, eu fiquei satisfeito! Fiquei satisfeito, sim, porque a gente consegue ter uma experiência de jogo aqui no Asphalt 9, mesmo nesse smartphone que é um smartphone mais de entrada. Fiquei satisfeito! Beleza, galera! Agora a gente vai testar aqui o Call of Duty, tá? E vocês podem ver que a gente tem aqui essa configuração como configuração padrão. E como é um smartphone de entrada, a gente vai testar nessa configuração e ver se vamos ter aqui uma experiência de jogatina razoável. Bora lá! Beleza, já começou aqui a partida no Call of Duty, tá? E a gente vai agora testar, ver se a gente vai ter uma experiência de jogatina razoável. Deixa eu dar uma mexida aqui na tela para ver se a gente não vai ter travamentos. Não, bem tranquilo, tá, galera? Lembrando a vocês que a gente está num smartphone mais de entrada, né? Então, se a gente tiver travamentos também é esperado. Mas a gente quer que tenha pelo menos uma experiência razoável, né? Então, espero que a gente atinja esse objetivo com esse teste. Lembrando a vocês, a gente está aqui com o Snapdragon 439, né? Que é um processador mais básico, ele tem 12nm, temos 2GB de RAM e temos também uma Adreno 505. Então, é uma configuração bem básica, mas que pelo jeito está rodando aqui o Call of Duty tranquilamente, tá? Obviamente que a gente tem sim alguns travamentos de vez em quando. Principalmente quando eu vou fazer as recargas aqui, né? E quando eu vou dar um zoom aqui, né? Quando eu vou, por exemplo, dar esse tiro aqui onde eu tenho que então selecionar o alvo. Então, sim, tem um pouquinho de lag, tá? Mas é sutil, não achei muito considerável aqui o lag do Call of Duty. Dá para jogar sim aqui nesse smartphone que é o Galaxy A01. Rodou tranquilo, tá? Apesar de a gente ter tido alguns travamentos, ele roda tranquilo. Fiquei satisfeito. Beleza, galera, vamos então agora testar PUBG. Eu quero aumentar essa configuração para ver se a gente consegue ter uma experiência um pouquinho mais detalhada em termos de gráficos. Vamos tentar o HDR, não está disponível. Então, balanceado, balanceado foi. Então, beleza, agora eu vou salvar aqui, reiniciar e aí a gente vai então testar esse jogo. Ver se ele consegue aqui rodar tranquilamente no Galaxy A01, bora lá. Beleza, galera, já pusei aqui no PUBG e vamos ver então como é que vai ser nossa experiência de jogo aqui. Por isso, ela vai ser tranquila mesmo estando aqui no médio e no balanceado, tá? Como eu sempre falo para vocês, muito também tem a ver o software, né? A gente precisa ter um acasamento de hardware e software bom aqui no smartphone para que a gente não tenha travamentos, não tenhamos problemas. E aqui a gente está com a One UI 2.0, ou seja, não é o software mais atualizado da Samsung. Então, pode ser que isso influencie também nos nossos jogos, né? Mas até então, o PUBG está bem tranquilo, tá? Olha, eu vou dar uma mexida aqui na tela para vocês verem. Não tem travamentos significativos. Obviamente que a gente está aqui numa configuração bem mais leve, bem mais tranquila, então isso também faz com que a gente tenha uma experiência melhor. Mas não está travando, tá? Não teve travamentos significativos nem quando a gente estava pousando... Pousando, não! Nem quando a gente estava lá no avião e a gente foi para o mapa, não teve travamentos significativos. Vamos dirigir um pouco para ver se a gente vai ter algum travamento aqui no PUBG, tá? Porque isso aqui também exige um pouquinho mais dos gráficos. E até agora está tranquilo, tá? A gente não está tendo travamentos aqui no PUBG. Deixa eu voltar aqui para a gente voltar para aquela parte da cidade. Novamente, a gente está aqui com Snapdragon 439, né? Que é um processador mais básico. A One UI 2.0, que é a interface da Samsung, não está atualizada. Então, por conta disso, a gente poderia ter maiores travamentos. Mas não é o que a gente está vendo, né, galera? A gente está vendo aqui uma experiência tranquila, tá? Então, até então, estou satisfeito, tá? Eu não fiquei decepcionado aqui com o desempenho do PUBG no Galaxy A01. Mesmo ele sendo um smartphone mais básico e não tão atualizado em termos de interface, a gente está tendo uma experiência tranquila. Então, eu fiquei satisfeito. E vamos agora fechar com o Free Fire, tá? Como vocês estão vendo, a gente está aqui no Ultra no Free Fire, numa configuração intermediária no restante. E vamos testar, vamos ver como ele vai sair mesmo nessa configuração, que é um pouquinho mais avançada. Bora lá! E beleza, galera! Eu pousei aqui no Free Fire, tá? E a gente está numa configuração bem avançada, a gente está no Ultra. Eu consigo ver que tem, sim, um pouquinho de lag, tá? Um pouquinho de travamentos, não está tão fluido como o PUBG, por exemplo. Mas lembrando a vocês, a gente está no Ultra, tá? Então, a gente tem, sim, mais detalhamento de cenário. E mesmo assim, o jogo está rodando tranquilo, tá? Eu até vou dar uma corridinha aqui para ver. Vamos mexer essa tela enquanto corre. Vamos dar uma de louco aqui, galera. Vamos ver se não vai travar. E não, tá? Mesmo a gente tendo essa configuração mais básica, esse hardware mais básico, e também esse software que não está atualizado, ele está rodando tranquilo. Eu estou bem satisfeito, sendo bem sincero. Claro que o Free Fire não é o jogo mais pesado do mundo, né? Principalmente aqui onde eu estou, numa fase onde só tem gente de level baixo. Então, não temos todos os recursos do jogo rodando, mas ele está rodando tranquilo, tá? Mesmo nessas condições aqui do Ultra, ele está bem tranquilo. Então, se vocês estiverem numa fase com um level mais avançado, com mais recursos e não jogarem no Ultra, ele vai rodar assim tranquilamente aqui no Galaxy A01, ao que tudo indica. E lembrando a vocês, a gente não está com um software atualizado, tá? A gente está com a One UI 2.0 e temos aqui um hardware básico, um hardware que é bem simples. Então, eu fiquei sinceramente bem feliz que a gente não teve travamentos significativos no Galaxy A01, tá? A gente conseguiu jogar todos os jogos. Claro que tivemos alguns travamentos nos outros jogos, mas nada que tornasse a nossa experiência de jogatina impossível, tá? Mesmo nos jogos onde a gente teve mais travamentos, ele rodou razoável. Então, eu fiquei bem feliz, na verdade, aqui com o nosso teste de jogos do Galaxy A01. Pronto, galera! O nosso teste de jogos chegou ao fim aqui no Galaxy A01. Vocês puderam ver que todos os jogos rodaram, sim, de forma razoável. Então, eu fico feliz de saber que mesmo um smartphone básico é capaz de rodar esses jogos mais pesados. Fortnite vocês também me pediram e também me pediram um Game Impact, mas nenhum dos jogos estão disponíveis aqui para o Galaxy A01, tá? Nenhum deles podem ser baixados e consequentemente jogados. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquentou significativamente esse celular, tá? Ele esquentou um pouquinho só. Então, legal que a gente tenha aqui essa opção de celular mais barato para quem não quer gastar muito no celular e pode, sim, jogar alguns jogos mais pesados na configuração mais básica. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube. O link está na descrição. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!